Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes, mano, trazendo uma novidade muito top. Você já viu aí no título do que se trata, você já viu na tumbi. Pois é, galera, eu acho que eu sou o primeiro youtuber que vai estar trazendo isso pra vocês, então eu acho que eu mereço aí um like e um compartilhamento desse vídeo, né? Eu tô abrindo aqui meu Free Fire, mano. Ó aqui, ó, deixa eu pôr aí a tela pra vocês verem. Aqui eu já tô carregando, é o Free Fire Advanced Server. Se você não viu ainda como você baixar ele e tal, o link vai estar aqui na descrição e também no card ali em cima, falando aí como que você vai baixar ele. Eu fiz um vídeo hoje cedo mostrando como você baixar ele, tá? E como que você registrar. Tô aqui, ó, essa é a tela de abertura. Muita gente, muito youtuber já falou a respeito dela, né? Mostrando aqui esses palhaços aqui, que muita gente tá achando que pode ser a próxima incubadora devido à cor da roupa deles. Mas eu acredito que não, eu acho que isso vai ser uma skin normal, não vai ser incubadora, tá? Mas vamos ver mais pra frente. Aqui tá a Lerquina aqui, né? Segurando aqui um bolinho, uma espécie de brigadeiro, sei lá o que que é isso aqui. Aqui do aniversário, do segundo aniversário do Free Fire. Vamos clicar aqui em iniciar jogo e vamos ver aqui o que que tá aqui na primeira tela, depois que a gente clica em iniciar jogo. Vamos lá, vamos ver aqui. Beleza, tô logando. Aí aqui tá, mano. Essa aqui é a tela do servidor beta. Pra você que não conseguiu entrar, que não viu isso aqui, ó. Já ganhamos aqui esse 500 diamante, já coletei, é o diário. E também temos as missões aqui pra ser feita. Isso aqui fazendo, a gente vai tá ganhando aqui, ó, diamantes pra fazer essas missões, tá? Pra também tá reportando os bugs aí pra Garena, né? Pra mostrar o que que tá de errado, o que que não tá e tal. Vamos lá, vamos fechar aqui e vamos ver a... Olha só, mano, o que que tem isso aqui? Isso aqui eu não tinha visto, não. Então, caminho de mestre, começando, o que que é isso aqui, ó? Pré-visualizar recompensa, juba amarela. Olha essa skin de arma diferente, nova, tá? Vamos ver o que que tem mais aqui. Ah, ainda não foi desbloqueada. Então, a primeira é essa aqui. E aqui é sete dias. Já coletei isso aqui, que é o primeiro dia. Beleza, aqui caminho de mestre, tá? Vamos fechar. Vamos ver o que que tem mais aqui. Aqui é pra carregar um banner, mas não carregou ainda. Vou clicar aqui, não tem nada. Participe de uma batalha pra começar a sua jornada no Free Fire. Vamos ver aqui, os modos que tem aqui. Ó, temos a Copa Free Fire, tá? Sem squads. Precisa ser squads, eu acho que é a Copa Free Fire. Vamos ver se é squad. Vamos pôr aqui squad. Modo clássico. Copa Free Fire. Sem squads, não deu. Não sei porquê. Partida ranqueada. Desbloqueando o level 5. Modo clássico. Contra squad. Não sei bem como é que funciona isso, mas depois a gente vai ver aqui. Vamos fazer os testes. E Revolta Mortal, que também desbloqueia com o nível 5, tá? Vamos pôr solo. Agora vamos tentar abrir aqui a loja pra ver o que que tem de diferente na loja. A loja tá igual a loja do Free Fire normal, né? O elemental, a caixa de skin de carro. Mas aqui tem uma coisa bem bacana. Se liga nessa personagem aqui, ó. Tá vendo aqui quem é, ó? É aquela robô. E aqui a gente já dá pra saber qual o nome dela. O pacote de luxo A1-24. Tá? A-124. Contém o personagem A-124. Cartão de recompensa. Tarará. Muito bacana. Esse aqui seria o pacote pra comprar ela inteira, né? Aqui, ó. A-124. É o nome da skin dela. Tá? Vamos ver lá o personagem certinho aqui. Vamos aqui em personagem. E vamos ver aqui ela aqui, ó. A-124. Essa aqui, ó. Emoção da batalha. A-124. Olha. Que louco, velho. A animação agora que eu tô vendo aqui. Maluco. Bem da hora, hein? Um coração aqui, ó. A-124 é um robô feito com a tecnologia moderna. Sua habilidade exclusiva do personagem converte 25PE em vida, mano. Ou seja, aquela barrinha amarela vai converter em vida. Como eu ganhei mil diamantes, eu acho que eu já vou comprar ela pra gente jogar já com ela aqui. Fazer uma gameplay rapidinha com ela. Vou comprar logo. Beleza, ó. Comprei ela e já ganhei o avatar dela. Vou equipar. Olha aí, ó. Da hora, né? Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Aqui ela vai converter aqui, ó. 30PE em vida. Aqui 35PE em vida. 40. Jaqueta. 45. Banner. E 50PE em vida. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Aqui não dá de comprar mais. Porque aqui precisaria, mas... Preciso de tokens dela, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma partida aqui. O Sorte Royale, mano, tá igual. Essas outras coisas estão iguais, tá? Ó, mesma coisa aqui. Tá vendo? Ouro Royale. Grátis. Vamos girar aqui já o gratuito aqui. E o legal, velho, aqui, é que quem tá jogando o servidor beta já aparece aqui pra mim. Quem ganhou, quem não ganhou. Aqui tá as mesmas coisas, ó. Vamos voltar aqui. Ó, Viúva Negra na Roda da Sorte. Quem ganhou ali. Tá? Então aqui tá a personagem. Vamos ver aqui em coleção. O que que tem em coleção. Vamos ver o emote. Antes de eu fazer a partida com ela, vamos ver aqui o emote. Os emotes tem aqui, ó. Disseram que tem emotes novos. Então vamos ver quais são os emotes novos que tem aqui. Tem esse. Esse. Salto da Lua. Trata. Aqui que tá. Esse aqui é novo. Se liga. No ritmo. Muito da hora, mano. Muito da hora. Esse aqui é outro emote novo. O giro glorioso. Ó, que top. Esse aqui. Chute na cabeça. Uiá! Que top. E esse aqui também que é a dança da festa. Ó. What's hands are in the air? What's hands are in the air? Ó, que top, velho. Da hora, hein. Ó aí, ó. Que maluco, velho. Legal, legal. Gostei, gostei. Armas. Eu já ganhei essa aqui pra equipar ela aqui. Pranchas não tem nada, nada. Beleza. Vamos. Então, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem esse ícone aqui, ó. De uma Copa Free Fire. Precisa estar no nível 12 para criar ou participar de squad. Beleza. O que que é esse aqui? Essas aqui são as missões, né? Que já mudou. Ó aqui, eu já ganhei mais 100 aqui, ó. Mais 100 diamantes. Então, vamos ver aqui. Então, o personagem tá aqui, né? Personagens. Isso aqui é umas coisas diferentes que vieram. Tá? Vamos ver aqui o cofre. No cofre, o que que a gente tem aqui? Não mudou os ícones daqui, mano. Tá tudo as mesmas coisas. Aqui são as coisas que a gente já tem. Tem que baixar o pacote pra poder usar ela. Só que não sei onde que baixa aqui, porque não tem um botãozinho aqui de baixar, ó. Não tá tendo aqui. Aqui nas configurações tá as mesmas coisas padrão do outro, do Free Fire normal, né? Aqui, ó. Coleta automática. Aqui o som. Deixa eu aumentar aqui. Baixar um pouco a música. Beleza. É... Pet. Pet. Diz que ia ter um pet novo. E tá aqui, mano. Vai ser esse aqui que vai ser o pet. Se liga só, mano. É o Shiba. Tá? Esse vai ser o novo pet. Já vou comprar ele. Se tiver pra comprar, estará disponível em breve. Ainda não tem ele. Então vai ter o novo pet, o Shiba. Essas aqui são as animações dele. Olha só que legal, mano. Cara, ele é muito bonitinho. Olha aí, ó. E agora é um cachorro mesmo, né? Aquele cachorro velho robótico lá, feioso. O que é isso aqui? O Shiba irá encontrar cogumelos ao redor e marcar no minimapa. Essa é a habilidade dele, mano. Ó, ação desencadeada quando o animal está feliz. Tá vendo? Celebrar essa daqui, né? Essa aqui é a ação desbloqueada quando subir de nível. Tá? E essa aqui pode ser usada na roda de comando. Ele tem duas skins. Tem essa aqui normal, né? E também tem essa aqui, ó. O conto dourado. Olha só que legal. Essa aqui. Vamos ver aqui no detalhe. Mano. Cara, é tanta novidade, mano. Que eu vou fazer por cima aqui. Depois a gente volta pra fazer bem bacaninha, ó. Então tá aqui, ó. A habilidade dele é achar os cogumelos no mapa. O Shiba. Tá? Vamos ver se vai ter mais aqui. Aqui são os mesmos. Então não precisa ver os outros. Muito da hora esse Shiba. Vamos ver aqui. O que tem mais aqui. O pet. Eu já vi. Coleção. Mídia. Vamos ver se a aba mídia mudou alguma coisa. Não. A mídia ainda está a mesma. Tá? É... Coleção a gente já viu. Eu já mostrei. Não tem nada de diferente. É... Sorte Royale. Tá os mesmos Sorte Royales aqui do Brasil. Tá? A mesma coisa. Na loja que tem agora esse do carro. Mas também já está no Brasil. Tá? Tem o pet aqui. Tem todos os pets. Belezinha. E tem também. Galera. Comenta aí o que você achou desse servidor. E depois eu vou estar gravando aqui uma gameplay. Jogando aqui nesse servidor. Pra gente ver se tem alguma novidade lá. Beleza? Então se inscreve no canal. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Que com certeza vai estar muito massa. Lembrando. Link pra download aqui na descrição. E vai lá. Se inscreve. Baixa. Fica tentando galera. Porque às vezes não dá de entrar. Porque esse servidor só está aberto pra 5 mil pessoas. Então na hora que sair um você entra. Então tem que ficar tentando direto. Beleza? Eu sou Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui. Fui. Fui.